Bom, pra você que mora aqui na capital paulista, atenção, todas as estações da linha 1 Azul amanheceram fechadas neste domingo e quem tem as informações é o repórter Marcelo Matos. Marcelo, muitos usuários foram pegos de surpresa, as estações continuam fechadas e por que, Marcelo? Tiago, mais uma vez aí um olá pra todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Ao longo dessa semana, Tiago, o metrô informava, nas outras linhas, inclusive, que haveria essa paralisação. Nesse momento eu observo aqui que nós temos os ônibus do sistema Paese que estão passando aqui na região da Rodrigues Alves, aqui na região do Paraíso. Vocês observam aqui atrás que a estação está fechada, evidentemente, pro acesso à linha 1 Azul. Mas, claro, como aqui nós temos, inclusive, aí a interligação com a linha verde, Então, quem está na linha verde, evidentemente, pode descer no Paraíso, mas não há possibilidade do embarque na linha azul, que faz uma linha muito importante, a Jabaquara até o Tucuruvi. Então, os ônibus estão passando aqui, são ônibus articulados, de grande capacidade, pra tentar suprir essa demanda que existe. Claro, é menor no domingo, mas, claro, que também existe uma demanda muito grande, São Paulo, com milhões e milhões de pessoas e habitantes. Nesse momento, passa aqui, então, esse é outro ônibus do sistema Paese, que faz essa linha, então, está fazendo aqui o Jabaquara do Tucuruvi, dando suporte pra quem não tem alternativa à linha azul. Tiago, a alegação do metrô é uma modernização do sistema, o CBTC, o Sistema de Sinalização e Controle de Trens, portanto, pra uma melhoria, claro, de todo o sistema aqui em São Paulo. A linha azul, a linha 1, né? Foi a primeira a passar a existir. Claro que, ao longo dos anos, recebeu modernizações, e a alegação do metrô agora, então, é mais um processo pra trazer mais conforto e também confiabilidade e segurança pros usuários. No momento em que as linhas da CPTM e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos registram muitas reclamações, muitas paralisações, interrupções, tivemos aquele acidente na luz, inclusive a via mobilidade também é muito criticada, é uma via privatizada, hein, que faz o serviço da linha Lilás, também há muitas críticas em relação, hoje, à sua operação, e, de qualquer forma, então, hoje, como você disse, Tiago, lembrando, pra quem depende da linha azul, então, o fechamento ficará até as 18 horas, desde o início da manhã, até as 18 horas, portanto, e esses ônibus do sistema Paese estão, então, atendendo aos usuários que não possuem alternativas no sistema de metrô pra fazer esse trajeto, eu repito, do Tucuruvi até o Jabaquara. Tiago? É isso, muita atenção pra você que depende do transporte público nesse domingo. Marcelo Matos volta ao longo da nossa programação. Até já.